Bom dia a todos, estamos aqui na rua 1, no terminal rodoviário, exatamente no terminal rodoviário. Olha o que encontramos, um carro batido no muro do terminal. Parece que é exatamente um Gol, um Gol e Motion. Beto, vamos comigo ali para ver o estado desse carro. Meu Deus, o negócio foi tão feio, que aqui é uma rotatória. Não tinha como ele vir direto aqui. E fora aquela rampa altíssima que tem ali, até o airbag foi acionado. Olha o estado do carro, olha o estado do muro aqui do terminal. Isso aqui está até perigoso, gente. Vai ter que ser derrubado isso aqui e fazer outro muro. Nossa senhora, dá até tristeza ver esse carro. Sendo que aqui é uma rotatória, né gente? Não tinha como vir direto aqui e ainda conseguiu subir essa rampa. Bom, vamos deixar isso de lado. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuassu, imagens de Beto Vini. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuassu.